Olá, amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião. E como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo aí na casa de vocês. Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, os nossos materiais, né? A nossa postila da aula anterior e a nossa postila da aula de hoje, da resolução de atividade. E, é claro, o nosso lápis e a nossa borracha. Já está com tudo aí, irmãos? Então, vamos lá! Como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, eu sempre faço uma breve retrospectiva da aula anterior. E a nossa aula anterior foram sobre os espaços sagrados. Então, eu expliquei para vocês quais eram os espaços sagrados, que cada um tem o seu espaço sagrado e que cabe a cada um de nós respeitar o espaço sagrado do outro e a religião do outro. Não foi isso, meus amores? Então, vamos aqui pegar os pontos mais importantes para depois irmos responder a atividade. Diz assim, espaços sagrados são lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado. Então, é nesse espaço que as pessoas vão lá vivenciar a sua fé e ter a experiência do contato, de poder, ou em meio à oração, à reza, fazendo uma homilia, dependendo do que você, meus amores, tiver vontade em fazer esse contato com o seu sagrado. É a vontade sua, não a minha, mas a sua. Então, cada um tem o seu jeito de ter o seu contato com o seu sagrado. Eu amo me ajoelhar e fazer minhas orações, mas cada um faz da sua forma. Depois ele diz, os espaços onde ocorrem as celebrações e rituais religiosos possam vários nomes. Lembram que eu expliquei para cada um de vocês e aqui eu irei relembrar novamente. Tem o templo, mesquita, sinagoga, terreiro, casa de oração, monastérios, igreja, centro espírita e outros. São muitos. Eu só coloquei alguns aqui. E aí diz assim, depois que a gente já viu quantos espaços sagrados, alguns dos espaços sagrados, eu irei aqui relembrar para vocês o que cada um é para nós, para cada seguidor daquela religião. A igreja ou casa de oração é usada para nomear certos espaços religiosos e também para se referir às religiões cristãs e às comunidades dos seguidores de cada uma delas. São decoradas com vitrais, imagens, estátuas, entre outros símbolos. Como eu falei para vocês, nós temos as imagens de santos, temos estátuas, tem os vitrais que é bem colorido, bonito para decorar nossa igreja. Depois embaixo vem o templo evangélico. Não há imagens, você sabe que na igreja evangélica lá no templo não usa imagens de santos nenhum, mas podem ter vitrais decorativos e simbólicos. Depois vem a casa de reza, que é o espaço onde os indígenas realizam as suas práticas religiosas em contato com a natureza. Essa casa de reza fica em meio à natureza, é onde eles têm as práticas religiosas deles, os indígenas. Depois vem a mesquita, que é um espaço sagrado dos seguidores do islamismo, uma religião monoteísta fundada pelo profeta árabe chamado Maomé. Eles costumam reunir-se nas sextas-feiras ao meio-dia para a oração comunitária. Então sempre ao meio-dia eles se reúnem para fazer as suas orações lá na mesquita, os seguidores da religião islâmica. Depois tinha a sinagoga, que é o espaço sagrado do judaísmo, onde aos sábados os seguidores desta religião se reúnem para o culto semanal. Certo, meus amores? E aí vem o terreiro, que é o nome do espaço sagrado das religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a urbanda, e tem outras religiões também afro-brasileiras, viu? Não só são essas, tem outras. Tem também o monastério ou mosteiro, pode ser chamado dessas duas formas. É um espaço sagrado dos monges e das freiras, que se dedicam à oração e ao serviço religioso. Também temos aqui o centro espírita, que é o local de reuniões e estudos da doutrina dos seguidores do espiritismo. Além de todas essas funções, também esses espaços sagrados estão destinados ao contato com o sagrado, como eu expliquei lá em cima, também as realizações de práticas devocionais e rituais, as celebrações religiosas, como casamentos e batizados e as reuniões de ensino e pregação, como vocês sabem que tem sempre aqueles ensinos da primeira comunhão, né? Tem também dos irmãos com Cristo, isso na igreja católica e nas outras igrejas também tem os seus ensinos e as suas pregações. Certo, meus amores? Então, agora que eu já fiz essa breve retrospectiva, vamos aqui para o outro lado, onde diz assim, marque um X na resposta certa. Espaços sagrados são os lugares onde as pessoas vão para brincar, conversar com os colegas? É isso que nós iremos fazer lá, cada um no seu espaço sagrado? É isso? Não, né, meus amores? Vamos ver essa outra alternativa? Os espaços sagrados são lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado. E aí, vocês acham que é a primeira alternativa ou a segunda? Isso, a segunda alternativa. Então, nós iremos marcar um X aqui. Já na segunda questão, é uma resposta pessoal, diz assim, Pinte o lugar onde você costuma ir para exercer sua fé e cultuar a Deus. Então, cada um irá pintar desses daqui, onde tem igreja, casa de reza, mesquita, templo evangélico, centro espírita, terreiro. Irá pintar aonde você vai para cultuar sua fé em Deus. Caso aonde você vá não tenha aqui, você escreva e coloque no grupo, certo? Mas eu irei responder aqui. No meu caso, eu irei pintar igreja. E vocês irão pintar o espaço sagrado de cada um de vocês, certo? Já na terceira questão, manda que a gente ligue corretamente. Estão vendo aqui? Igreja, templo evangélico, mesquita e terreiro. E aqui ao lado está a explicação de cada um deles. Então, igreja é o nome do espaço sagrado das religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a albanda. É isso a igreja? É esse espaço? Não, né? É o espaço sagrado dos seguidores do islamismo, uma religião monoteísta. É esse o espaço sagrado? A igreja? Não. Não há imagens religiosas, mas podem ter vitrais decorativos e simbólicos? É? Também não, né? São decorados com vitrais, imagens, estátuas, entre outros símbolos. É essa? Isso. Então, nós iremos ligar para essa alternativa aqui. Depois eu tenho o templo evangélico. Templo evangélico é o nome do espaço sagrado das religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a albanda? Não. É o espaço sagrado dos seguidores do islamismo, uma religião monoteísta? É essa? Também não, né? Lá é um espaço sagrado onde não há imagens religiosas, mas podem ter vitrais decorativos e simbólicos. Quando eu digo que não há imagens religiosas, é imagens de santos. Certo, meus amores? Então, a resposta correta é essa daqui. Agora, me resta mesquita. Mesquita é o nome do espaço sagrado das religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a albanda? Não, né? Então, mesquita será o espaço sagrado dos seguidores do islamismo, uma religião monoteísta? Irei ligar para isso. E sobre o terreiro, que é o nome do espaço sagrado das religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a albanda? Então, eu irei ligar terreiro para esse daqui. Muito fácil, não é, meus amores? Já a outra questão, a quarta questão diz assim, Qual desses desenhos representam o espaço sagrado? Circule. Aqui eu tenho uma escola. Uma escola é um espaço sagrado? Não, né? Aqui eu tenho uma igreja e aqui eu tenho um hospital. Qual desses três é um espaço sagrado? Hein, meus amores? Eu sei que a escola é um espaço muito bom, mas não é lá que nós vamos cultuar, a fé em Deus, conversar com o nosso sagrado é lá? Não, né? Então, qual desses aqui é que vocês circulam como um espaço sagrado? Isso, esse do meu aqui, que é a igreja, certo? Já na última questão, diz assim, desenhe um espaço sagrado existente em sua comunidade. Vocês irão desenhar o espaço sagrado que existe na sua comunidade e que vocês frequentam. Se fosse para ter um leite desenhar, eu iria desenhar a igreja. Mas, cada um vai fazer o seu desenho do seu espaço sagrado que existe aí na sua comunidade e que você frequenta. Depois que vocês tiverem desenhado, vocês vão tirar aquela foto maravilhosa e colocar no grupo da escola de vocês. Está bem assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Música 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 Música